Música Oi gente, começa mais um programa Fiscais da Natureza. Eu sou Priscila Kirsner, gravo aqui diretamente dos estúdios da Altv. Minha entrevistada de hoje é a Cláudia Terdman-Schalman. Ela é bióloga, diretora do Centro de Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e do Departamento de Proteção da Biodiversidade. Por que o Brasil é um dos principais alvos dos traficantes? Porque o Brasil é grande, porque ele é mega diverso, ele tem vários animais silvestres e porque eu acho que dá muito lucro, né? Eu trabalhava no Parque Ecológico do Tietê, que a gente recebia os animais do tráfico e uma vez a gente recebeu arara azul, não aquela azul amarela, aquela que é azul toda, que é super ameaçada. E vieram 13 araras e tal, e a gente estava pesquisando para fazer um trabalho de soltura e a gente acabou descobrindo que uma arara azul, naquela ocasião, custava 16 mil dólares. Então, por que o Brasil tem um alvo tão grande? Porque ele dá dinheiro, né? Ele é o terceiro maior tráfico do mundo, o tráfico de animais silvestres, só perde para drogas e armas, então acaba sendo uma coisa rentável para eles, né? Você saber, por exemplo, que para cada 10 animais que são capturados, 9 morrem, só um sobrevive para o tráfico, entendeu? Então, assim, se você juntar fiscalização com reconhecimento, com algum incentivo para as populações não entrarem e pegarem e o conhecimento da população, a gente consegue diminuir esse tipo de problema. O que seria da gente sem nenhum animal? Nada, porque qualquer mata, qualquer área de vegetação, você tem que ter aquele equilíbrio entre fauna e flora. Então, para você realmente ter um ciclo natural, você tem que ter a vegetação e a fauna. Muitos animais, eles são naturalmente aqueles animais que vão revegetar as áreas, eles comem a semente, o fruto, e soltam a semente e ela rebrota. Então, é tudo muito interligado, não adianta plantar sem ter bicho, não adianta ter bicho sem vegetação, é tudo junto. O que é feito com os animais capturados pela polícia ambiental? A gente tem um núcleo específico que se chama núcleo de destinação. Esse núcleo de destinação tem uma equipe que está procurando áreas, pessoas, empresas, universidades que possam fazer parcerias conosco para fazermos centros de triagem de animais silvestres. Isso quer dizer, o animal é apreendido, vai para um lugar, para uma quarentena, para ver se ele está bem de saúde, se ele mantém todas as características originais, porque às vezes o animal é domesticado e não dá para soltar. E fazer trabalhos ou de soltura, ou de destinação para cativeiros específicos. Mas a gente não pode, de cara, o animal que é apreendido pela polícia, se você não sabe a origem dele, soltar. Porque às vezes você está introduzindo um animal em outra área que não é daquele animal. Quando o animal é extinto, qual a solução, se é que existe? Eu acho que nesses casos, as universidades, os zoológicos, têm um papel importante, que é armazenar, talvez, alguns dados genéticos do animal, ou mesmo sêmen, ou mesmo algumas células, para que a gente possa, no futuro, com a biotecnologia, com toda essa tecnologia genética, conseguir, talvez, recriar o animal e, talvez, revegetar. Como denunciar algum tipo de crime ambiental? Bom, atualmente nós temos na Secretaria do Ambiente do Estado de São Paulo, uma linha verde. 0800-1135-60. Isso é no Estado de São Paulo, que é a linha verde que a Secretaria do Ambiente criou. Mas eu sei que em vários estados do Brasil tem a sua, ou polícia florestal, ou polícia ambiental, e eles estão aptos a receber a sua denúncia, dependendo do grau da denúncia, eles vão até lá, eles capturam uma pessoa, ou pegam os animais. Então, para cada estado tem a sua polícia. Mas, no Estado de São Paulo, nós temos a linha verde. Obrigada. E, se quiser passar mais um recado aí para o pessoal, fica à vontade. Quero agradecer a atenção e a oportunidade. Quero dizer que, quem tem animal silvestre, por acaso, em casa, verifique se ele é legal ou não. Mas, tenha ele bem tinto, vamos dizer assim. Tenha ele responsavelmente, dando a alimentação adequada, o devido tratamento, e não solte porque você não quer mais. Isso é uma dica muito importante que eu gostaria de passar para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também, todos que assistiram aí a gente. Um beijão e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.